Toda a tensão ganhou força desde que Vladimir Putin fez aquela cerimônia de anexação dos quatro territórios da Ucrânia, agora então pertencentes, segundo a Rússia, à própria Rússia. E a Assembleia Geral das Nações Unidas condenou essa tentativa de anexação, que segundo a Assembleia Geral das Nações Unidas, chamou de ilegal da Rússia em trazer essas quatro, essas quatro regiões aí parcialmente ocupadas na Ucrânia, pediu que todos os países não reconheçam essa medida, reforçando o isolamento diplomático internacional de Moscou, desde que invadiu o seu país vizinho. Três quartos dos 193 membros da Assembleia votaram a favor desta resolução, que também reafirma a soberania, independência, unidade e integridade territorial da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionais reconhecidas. Apenas quatro países se juntaram à Rússia nesta votação contra a resolução. Síria, Nicarágua, Coreia do Norte e Bielorrússia. Outros 35 países tiveram ali, fizeram abstenção da votação, incluindo o parceiro estratégico da Rússia, que é a China. Preferiu então se abster e não votar, enquanto os outros restantes ali, também desses outros 34 países, não votaram. O Brasil foi um dos 143 países que se posicionaram, então, a favor do projeto, não reconhecendo este território como o da Rússia.